Ela me viu, de boné pra trás no pé um adidar de mil O coração dela com certeza foi a mil E o comentário com as amigas explodiu, explodiu Quando o cabelo impassou ela sorriu Quando o Lucas passou ela sorriu Daí pra frente a sacanagem só fluiu Ela é de aba camuflada de santinha Loba em pele de cata, no estilo bonequinha Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco Tem mais horas de foda que piloto tem de voo Caralho Vai não, vai não, vai não, vai não, vai namora bobo Escuta o papo do sua vida, hoje ela tá contigo Amanhã com cabelinho Vai não, vai não, namora bobo Essa mina é maluca, hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com o Lucas, olha quem tá vindo ali Olha a minha hora é essa Esse é o DJ Lucas, vai sarrar na sua xereca E o meu pano cabelinho, vai sarrar na sua xereca Ela, ela me viu De boné pra trás no pé, um adidas de mil O coração dela com certeza foi a mil E o comentário com as amigas explodiu Quando o cabelo impassou ela sorriu Quando o Lucas passou ela sorriu Daí pra frente a sacanagem só fluiu Ela é de aba camuflada de santinha Loba em pele de cata, no estilo bonequinha Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco Tem mais horas de foda que piloto tem de voo Caralho Vai não, vai não, vai não, vai não, vai namora bobo Escuta o papo do sua vida, hoje ela tá contigo Amanhã com cabelinho Vai não, vai não, namora bobo Essa mina é maluca, hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com o Lucas Olha quem tá vindo ali Olha minha hora é essa Esse é o DJ Lucas, vai sarrar na sua xereca E o meu mano cabelinho, vai sarrar na sua xereca